Ivone, nossa Ivone, que bom que você veio, senta, senta, nossa Ivone, o que você está passando nesses machucados, estou pulo com pressa, quer que eu te ajude? Não, não precisa se incomodar nada, tudo bem, nossa Ivone, como é que foi isso? Tentativa de assalto, o homem apareceu de repente, tentou puxar minha bolsa, eu resisti, e ele começou a me bater, depois disso eu já não lembro de mais nada. Nossa, levou muita coisa? Todo o dinheiro que eu tinha na carteira, nem era muita coisa, nem sei porque eu não entreguei logo a bolsa, acho que eu não suportei a sensação de ser alisada, sabe? Não, é horrível, é horrível, foi a Tônia que me contou, por que você não me ligou? Ah Silvio, eu já te dei trabalho demais, eu fico até, até constrangida, não tenho sido uma amiga nota mil, que eu sei, não tenho te dado a atenção que você merece. Ivone, eu tô passando por uma fase tão difícil, eu não quero trazer mais perturbações pra sua vida, sabe? uma hora, hein? E que você tá tão feliz, né? Imagina, Ivone. É, eu nunca tive a sua força, a sua garra, a sua resistência. Eu perdi minha mãe. Meu Deus, a dona Virgínia? Meu Deus, quando, Ivone? Hein? Foi por isso que eu voltei da África. Eu tô tão mexida, eu tô tão perturbada, acho que é por isso que eu venho tentando me atordoar, fugir de mim, fugir da minha própria vida, sabe? Indo pra aquele clube, escutando Nanda, Melissa, tudo que não tem nada a ver comigo, nada, 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 nada. Meu Deus, calma, calma. Não fala tanto que você fica agitada, não é bom pra você. Calma, calma, calma. Desculpa. Pra quem vê de fora, pensa sempre que a vítima do psicopata é um tolo, ingênuo demais. Ah, isso é verdade, doutor. É, pra você reconhecer as características de um psicopata, é preciso que o show dele não seja dedicado a você. Quem é que não conhece aquela pessoa onde o pai, a mãe, tá sempre dizendo, cuidado, é falso. É, e você tá sempre achando que o mundo é que está contra o seu amigo, não é assim? Ah, eu tive, doutor, eu tive. Todos nós, Marcelo, todos nós conhecemos aquela pessoa que vem com uma história sempre muito triste, sedutor, envolvente, dizendo sempre aquelas coisas que nós queremos ouvir pra nos sentirmos melhor. Aí um dia, vop, puxa o tapete da gente. E a gente só crê quando vê, né, doutor? É, frise bem isso aí na sua tese. A gente não deve nunca subestimar o poder do psicopata. Ele está inteiramente voltado a destruir você. E você não está inteiramente voltado a desconfiar do mundo. Eu e Ramiro? Se eu já falei pra você que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver eu e Ramiro. Eu jamais olharia pra ele. Não faz mesmo o meu gênero. Bom, Ivone, foi o Darinho que contou pra Ida. Pode ser que você não tenha nenhuma intenção, mas com certeza ele tem, né? Não, ele não tem, não. Eu te garanto que não tem. Quem já andou me paquerando foi esse Darinho, se você quer saber. O Darinho? Ah, mas não fala nada pra Ida, não. Porque ela já não me adora, que eu sei. E eu não quero criar problemas pra ninguém. Não, peraí, Ivone, que isso é sério. Mais de uma vez, me colocou na maior saia justa. Aida! Oi, Ivone! Teve um dia que a gente se encontrou lá na Lapa. Aida me perguntando como é que tinha sido a minha viagem pra África. E aí? Como é que foi na África? A gente fica numa situação, não sabe o que fazer, não sabe como se mexer. Eu tô chocada. Você sabe como é que é esse Darinho, né, Silvio? Ele tava muito quieto mesmo com a Ida. Bem que o Murilo comentou várias vezes que dessa vez ele tava levando a sério. Eu que sei. Você entende? Algum interesse tem de ficar me detonando pra você. Claro, porque falar uma coisa dessa pro Murilo é me detonar pra você. Ah, mas olha, deixa pra lá. Tudo que eu não quero mais na minha vida é criar problemas. Nem pra mim, nem pra ninguém. Não, 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 não NOMBIA! NOMBIA! Meu socorro! Quem é esse homem? Não te atorquem! Sou eu? Meu Deus! Sai! Lá! Lá! Me larga, cara! Sai! Não te mato! Lá! 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 Vá cheque! Lá! 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 Fica aqui. Não vá se meter em briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, hein, meu filho? Papá. Vinda, volta. Lorganesha, Lorganesha, Lorganesha. Abel do céu, Abelsinho, meu amor. Abel, Abel do céu, meu amor, me escuta. Abel, Abelsinho, isso é intrigante contra nós. Abel, Abel. Sua descarada. Abel. Você não põe mais espelha aqui dentro de casa, viu, bem-suordinária. Abel, você está envenenado. Isso é gente que por calúnia. Não aguenta a felicidade alheia, Abel, entende isso. Eu não sei como eu cheguei naquele lugar. Eu não sei. Eu fui sequestrada dentro de casa. Eu fui inconsciente para aquele lugar, Abel. Escuta. Sua descarada. Não vai ficar um filho de cabelo se quer ser eu aqui dentro dessa casa, sabe por quê? Porque eu... Eu, Abel, não vou permitir. Eu fui possuída por alguma coisa. Cala a boca. Porque não é de mim. Cala a boca. Foi alguém que fez um trabalho. Jogou esse trabalho ruim para cima de mim. Porque eu não sou assim. Não é de mim, gente. Eu nem sei como eu chego naquele lugar. Tem gente que tem cara para tudo, né, gente? Cala a boca cheia. Não se mete nisso. Quem é que está falando isso, hein? Eu fui eu. Por quê? Por que você está juntando na minha vida? Sai fora, peruca. Cala, cala, cala. Cala. Olha aqui quem manda na minha boca. Eu falo o que eu quiser. Perdeu o marido. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Abelzinho, Abel. Está vendo isso aqui? Está vendo? Olha a minha lingerie, Abel. Para a rua. A sua lingerie vai para a rua. A sua camisola vai para a rua. Tudo vai para a rua. Para a rua. Eu não quero rastro de vagabunda dentro da minha casa. Aí, senhor Abel. Aí, senhor Abel. Aí, senhor Abel. Revolou, senhor Abel. Revolou. Vocês não têm o que fazer, não, ou bando de desocupado? Vão cuidar da vida de vocês. Tchau, meninas. Olha, qualquer coisa, estou no celular. Tá bom? Tchau, mãe. Vai. Zé, não está bem? Claro. A Vi chegou, não deu notícias. Ela achou que ele vinha correndo pra cá. Sabia, né? Que ela tinha todos os foras, né? Pra dar nele. Ela não precisou dar nenhum. Você está linda. Obrigada. Bom, estamos atrasados, não estamos? Vai. Estou aqui. Estou aqui. Beleza. Sometimes, sometimes words stay on the tip of my tongue. There's an easy way, but hard to let them out. Gotta let them out for me, boy. Sometimes words stay on... Amaram. Porque a vida tem que andar pra frente, né? É. A vida tem que andar pra frente. Javi, você podia tirar uma folga da loja do seu baldeiro. Não podia? Aí a gente ia ao rio. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar lá... É ir num lugar que é muito especial pra mim. Na beira da praia. Eu adoro passear na beira da praia à noite. Javi. 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 Por que você tá aqui sozinho? Fiquei te procurando. Estou conversando com elas, Shanti. Esperando pelo que elas têm pra me dizer. No good unless she needs you. Mãe. Elas têm que me dizer alguma coisa, Shanti. Elas têm que me dizer. Through the good of the years And for all those in between years auch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode levantar isso, se é que já não tem disponível. Você está falando sério? Acordou, querida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amanda, você está bem, querida? O telefone é verdade. Ele está me chantageando. Eu não acredito. Amanda. O que é isso? E vai no telefone. É, que é a vida, Jesus. Are? Maya Meet, aqui mesmo. Are, espere, senhora. Vou chamar. Quem é? Pagou aquele isso, Uriah. A esposa de Barat Mudaliar. Quer falar com Maya? Espere, Duca. Maya vai atender. Are? Sim, é Maya? Maya, é Rad Mudaliar. Eu preciso falar com você. Sobre Bacuã. O Dalit. Eu estou falando com você aqui do Brasil. Mas até o final do mês estou voltando para a Índia. Podemos nos encontrar para um chai, certo? Are? Are, claro. Aconte, isso é o que você está fazendo. Eu disse que ela escondia alguma coisa, Duca. Eu não disse. E o que ela está escondendo? O Dalit? Alguma coisa que tenha a ver com o Dalit, filho de Shankar. Ah, are, baguando isso, Uriah. De novo? A esposa de Barat Mudaliar quer conversar com Maya sobre o Dalit. Por quê? Ela não diz que nunca nem ouviu falar no Dalit até ele arranjar briga com o Raj. Não diz? Are, Suryah. Pode ser por causa dessas brigas. Ela pode estar preocupada por causa das brigas. Seu cérebro está congelado. Se ela quisesse falar de Raj, ia ligar para a mamadeira dele. E não para a Maya. Como é que você vai fazer? Maya vai descobrir o que você fez, Suryah. Não vai, não. Você quer onde ela está? Are. Está no quarto vestindo o Niraj. Suryah, preste bem atenção no que você vai dizer. Baguam aquele? Eu não vou falar nada. Chega, Suryah. Vai sim. Você quer que minha sogra veja a sua foto com o Suryah preferido dela? Não. Ai. Tchau. Tchau, Duga. Já, 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 já. Tchau, Lúcia. Maya. Uma mulher ligou para você. Uma mulher? Para mim? Quem? Maia, eu não escutei. Duga não conseguiu escutar direito o nome que ela dizia. Mas Duga escutou que ela ia ligar até o final do mês. Tique, você sabe dizer se ela falava do exterior? Não sei. Duga não conseguiu escutar. Mãe, pamba. Ferreira, não conseguiu. Que? Nada. Nada. Su criatura, obrigada. Mãe. Eu senti que ela não podia falar. Por isso eu fui rápida, não estiquei a conversa. Mãe, Mãe. Com certeza o marido ou alguém da família estava por perto. Mas ela não perguntou nada? Mãe, nada. Não teve nenhuma reação quando você falou de Barroã? Me deu a impressão de estar assustada. Assim que eu chegar à Índia, eu vou procurar por ela. Será melhor não voltar a telefonar? Arranjar uma outra maneira de me aproximar dela e conseguir marcar esse encontro. Você acha mesmo que tem tanta importância, mãe? Tem, filha. Tem. Você está entusiasmada demais por esse rapaz para poder enxergar todas as armadilhas que se escondem na escolha que você está fazendo. Porque ele é um Dalit, não é? Se ele fosse um Brama, ele tivesse qualquer outra casta, você não estaria pensando em armadilhas. Você não fez a escolha dos meus sonhos, Giovanni. E sabe disso? Eu aceitei. Mas como sua mamadi, eu devo enxergar por você tudo aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar. E é isso que eu estou fazendo. Tiquei. Pronto, está tudo certo. Agora eu fiquei curioso, Barroã. O que você faria se o Rajaranda expulsasse a Maia de casa? De verdade, o que você faria? Aria, Papa, até você, Pedro. Há um tempo. Eu concordo plenamente com a pergunta que a mãe dela fez. Vocês agora resolveram concluir que o filho da Maia é meu. Ô, Barroã. Isso é uma conclusão de vocês, Pedro. Baseado sei lá em quê. Tá. Isso é essa, tá? Por que vocês casaram? Só me respondem isso. Por que vocês casaram? Porque eu não queria ser atirada nos gatos de Varanasi. Aumenta pra mim, Maia. Ninguém ia descobrir. Aria, eu não ia conseguir esconder. Esconder o quê? Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais a pressão que você está fazendo em cima de mim. Tchalão! Tchalão, fala! Vai, conte. Faça o que você quer fazer. Aconte tudo o meu marido. Eu me atiro no gancho e você vai ser feliz com a filha de Varanasi. Será que você não conseguiu esconder? Me diga, Maia. Eu não sei que você está. Tchalão, me deixei. Diga que você estava grávida. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Tchalão, me deixei. It's no good unless you love it All the way Happy to be near you When you need someone to cheer you All the way Taller than the tallest trees That's how it's got to feel Deeper than the deep blue seas That's how deep it goes if it's real When somebody needs you It's no good unless she needs you All the way Through the good of the years And for all those of you Come what may Who knows where the road will lead us My darling But if you let me love you Then for sure I'm gonna love you All the way All the way I love you I love you I love you Don't cry Don't cry Don't cry It's for sure I'm gonna love you It's for sure I'm gonna love you All the way All the way All the way All the way Mari Deu certo, Shanti Eu tô vendo aqui pela janela Deu certo Arey Então Daí eu lembrei do que aconteceu lá na Índia Arey Quando Camila não queria mais ver Ravi Quando ela não atendia os telefonemas de Ravi Quando ela não queria nem abrir a porta do hotel pra Ravi Arey Até que ele chegou do jeito certo Fica Mas como é que eu ia arrumar um elefante aqui no Brasil? Ah, Camila sempre foi assim Adoro uma cena Ah Ai Eles chegaram, Shanti Eu tenho que desligar Eles chegaram E... Ravi Que graça, Miriam Ah, Seree Eu tava indo fazer brigadeiro É Brigadeiro? Isso Eu já levo pra vocês Vamos? Vem Vai Tchau 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 Eu quero morrer, Ivone. Só quero morrer. Para, Nanda. Para com isso. Você só precisa pensar em sair dessa situação o mais depressa possível. E você vai sem a pressa. Como? Pagando. Eu não tenho esse dinheiro que esse homem está pedindo, Ivone. Minha querida, você ainda não parou para pensar com a cabeça fria. Vamos ver quanto você consegue arranjar. E aí a gente negocia com esse cara. Ivone, você seria capaz de conversar com ele por mim? Meu doce. Claro. Eu não seria sua amiga. Eu não seria nenhum ser humano. Mano, se eu não fizesse isso por você, é claro que eu faço isso. Claro. O que seria de mim sem você? Viu com essas lágrimas? Que tal se a gente começasse pelas essas joias? Vamos começar pelas joias. Vai dar certo, se é bem-vindo. Bonito isso mesmo, hein? É isso aqui. Já dá para fazer a troca. Essa está boa. Pare, Súria. Você não acha que está um pouco grande, não? Está do tamanho da barriga de verdade, não está? Pare. Mamadi? Maia. Mamadi? Maia. 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 Eu não tive coragem. Eu não consegui, Mamadi. Eu tentei, eu comecei a falar tudo para o meu marido. Eu não tive coragem. Você fez isso. Eu tenho o que fazer. Antes que Súria faça. Mas Súria não vai fazer nada. Ela não sabe de nada. Ela está fazendo um jogo com você. Será que você não vê isso, Maia? Não sei. Eu não sei se não sabe. Cada vez que ela fala de barro, ama a Mamadi. Eu tenho a sensação que ela sabe de tudo. É a culpa que você tem dentro de você que está falando. A gente, quando se sente culpada, tem a sensação que todas as palavras, todos os olhares, estão denunciando aquilo que a gente quer esconder. Tiquei. Estou muito perdida, Mamadi. Ademaria. Me diga. Me diga alguma coisa, qualquer coisa. a senhora sempre soube o que me dizer. Dessa vez, eu não sei. Me prometa que se você for descoberta, você nunca vai dizer a ninguém que eu te ajudei em nada. Ah, Guilherme, Educa, pare de reclamar. De se não dizer. A Súria sabe o que está fazendo. Deixa eu falar. Você sabe quem é, Ana? É a mãe de Anusha. Você também sabe que a Anusha está noiva de outro, não sabe? Sei, Dedique. Ari, não se deve sonhar mais do que a mão pode alcançar. Pagou a Anquilie, quantas vezes sua dadi vai ter que dizer isso até que as lamparinas do seu juízo entendam? Eu já entendi, Dedique, já entendi. Entendeu? Mas continua sonhando com o que não deve. Tchau, Lô. Vamos lá, Reito. A rua tem que estar limpa antes do sol se deitar. Dadi, se a senhora ganhar mesmo a sua eleição, a senhora vai ter que continuar varrendo a rua? Ah, Reito. Claro que não. Se podia ganhar a eleição, vai se sentar ao lado dos políticos. Vai conversar com os políticos, com as autoridades. Pudia também vai ser uma autoridade. Tic, ré, tic. Mas como o Pudia ainda não é uma autoridade, não pode botar a vassoura de lado. Se comportar como uma autoridade, que ainda não é. Ai, Baba, Dadi. Se a senhora virar uma autoridade, eu também vou ser uma autoridade. Ari. Mas é verdade, Dadi. O baguão que ele é. eu vou poder sentar junto com os outros meninos da escola. Eles não vão mais mandar eu sentar afastado pra não poluir os outros.